Vem de Fusca Ô, já vai! Cheguei, cheguei do trabalho pessoal Eu vou fazer um vídeo hoje pra vocês bem prático Que vai ajudar muitas pessoas Porque as pessoas me perguntam muito Vou tirar a máscara, mas eu estou em casa Usa a máscara Covid aqui em Pernambuco, a coisa está feia Fazer um vídeo porque as pessoas me perguntam muito Por que eu gasto tão pouco Tenho tão pouco eletrodomésticos em casa E a minha conta vem alta A explicação mais razoável pra isso Está na sua instalação elétrica Quando você vai construir uma casa Existem algumas coisas que você não pode cometer Esses erros que eu vou te mostrar Você não pode cometer de maneira nenhuma Você não precisa ser eletricista pra saber disso Eu sou eletricista, mas você não precisa ser eletricista pra entender o que eu vou te falar Vem cá Já mandei ela em deixar aqui Preparada aqui porque eu ia chegar no trabalho Já pra fazer esse vídeo pra você Quando você vai construir uma casa Do medidor Aqui é o teu muro Aqui é o teu contador de energia elétrica E aqui vem os dois cabos Que vai pra tua caixa De distribuição Aqui tá os disjuntores Aqui tá os disjuntores O desenho aqui é top, viu? O desenho aqui é uma porcaria, né? Se você... Mas eu vou mostrar isso aqui no quadro Pra ficar mais fácil de entender Você não pode cometer erros Você não pode cometer erros De colocar No cabo fino não Se você colocar cabo aqui Fino No fino é como? A tua instalação elétrica Vai ficar sobrecarregada Ou seja Se tu colocar Esse cabo aqui Dois e meio Dois e meio no quadro No quadro Pra distribuir pra tua casa A instalação vai ficar trabalhando sobrecarregada Tu tem que colocar no mínimo Isso aqui, ó Seis milímetros Em diante Porque vai vir Mesmo que você tenha uma instalação elétrica Que não gaste muita coisa Que não gaste tanta coisa É preferível que você coloque no mínimo No mínimo Um cabo de seis milímetros Um cabo de seis milímetros Porque senão Tua instalação vai ficar trabalhando sobrecarregada Imagina, pessoal Um cabo desse aqui, ó Um cabo desse aqui Pra distribuir Pra casa inteira E muita gente gasta Não entende porque a conta de luz vem cara Porque ele tem uma instalação elétrica Que tá trabalhando sobrecarregada A ordem é essa Os fios mais grossos Os cabos de seis milímetros Os dois cabos Positivo e negativo Seria de seis milímetros No mínimo Isso no mínimo, ó O ideal seria de dez Pra você Distribuir Pra o seu quadro de distribuição Aqui vem chuveiro elétrico Ar-condicionado Tudinho Você tem E tem suporte Pra isso Entendeu? Eu vou com um quadro de distribuição aqui perto Eu vou colocar a máscara Estou saindo de casa Vou mostrar a vocês uma instalação elétrica Que o cara fez e ficou corretíssimo Vamos lá Veja Veja o que é uma instalação elétrica Correta Talvez seja uma casa que não vai ter ar-condicionado Entendeu? Não vai ter tanta coisa Mas olha o cabo que o cara colocou Isso aqui possivelmente é cabo de dez Ele poderia diminuir isso aqui Poderia diminuir pra Seis Esse outro de seis é igual Pra seis, ó Esse verdinho aí é seis, né? Seis Esse outro aqui Esse verde que ele colocou Isso aqui é aterramento Esse aqui é o neutro Possivelmente esse verde Esse azul aqui é o neutro Esse verde aqui Aí você fala Não, mas tem um fio fino aqui Mas isso aqui é terra E é desse aqui de seis? É pra aterrar o neutro Aquele preto que você tá vendo ali é o positivo Olha a bitola de fio Então, pessoal Esse erro é muito comum nas casas E as pessoas ficam desesperadas Eu não entendo Eu não tenho tanta coisa Instalação elétrica trabalhando sobrecarregada E a tua? A tua é boa ou não? A minha é boa porque a minha eu fiz isso Quando eu comprei a caça O fio era fino Eu fui e troquei Pelo de seis Melhorou Show de bola a instalação elétrica Ela aqui de casa E diminuiu muito a conta de luz Então, pessoal Passa essa informação aí Passa essa informação aí Que vai ajudar muitas pessoas E vai tirar dúvidas de muitas pessoas Tá tendo muito gasto? Troca a instalação Tá tendo muito gasto? Manda fazer serviço Conhece algum amigo que vai construir Compartilha esse vídeo aí Vai ter um gasto só Mas você vai economizar Nas contas de luz Você que já construiu O que você pode fazer para melhorar a sua instalação elétrica? Troca esse cabo daqui Para o disjuntor Troca pelos cabos que eu te falei E daqui até a caixa de distribuição Você faz essa troca aqui Entendeu? Você faz essa troca daqui Aqui ó E quem não tiver que for simples Não tem uma instalação programada Né? Assim cheio de conduíte Né? A sua casa simples Aí faz como? É, se você tiver uma casa muito simplesinha Muito simplesinha Que não tem nem quadro de distribuição Então você faz essa troca aqui E manda o teu eletricista jogar em toda a rede principal da casa Para a rede principal eu distribuir Isso Aí pode ser fio mais fino Mas nessa rede principal não pode ser menos que isso aqui ó Menos que seis milímetros Então fica a dica aí Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Que vai ajudar muitas pessoas E vai tirar dúvidas de muitas pessoas É o nosso canal aí Vende Fusca Para ajudar vocês aí pessoal Um abraço Compartilha aí Vai ajudar muita gente Muito obrigado Vende Fusca